E aí pessoal, acabei de chegar aqui no barzinho, vamos assistir o jogo do Brasil hoje, domingão, vamos ver o que o Brasil dá na Suíça, acabei de chegar aqui agora, vou encontrar com a galera de brasileiro aí, vamos assistir o barzinho show, vou mostrar tudo aí pra vocês, esse barzinho aqui é muito legal, é San Diego, Califórnia, na Pacific Beach, é o bairro, Pacific Beach, San Diego, Califórnia, e a cerveja aqui em San Diego é da primeira também, então vamos lá, vaga que eu cheguei cedo hoje, arrumei uma vaga que tá em frente do bar aqui, todo mundo falando que o Brasil tá bom, tava morando em Miami, mas aí me mudei pra Califórnia, tô morando em San Diego, brasileirada já tá toda aqui, cheguei aqui no Mavericks, é o barzinho da hora aqui, do momento aqui em San Diego, então vou tentar filmar aí e mostrar tudo pra vocês aí como é que é, aí um abraço, até daqui a pouco. Vem aí, a brasileirada já tá toda lá dentro já, chegaram cedo, eu dei sorte de arrumar essa vaga aqui. Olha, 9h14 da manhã, já tem a galera aqui na fila aí pro jogo, vamos lá, Brasil. Guerreiros aí, ó. E aí, tudo bem, galera? Não, também não. Por quê? Porque a gente não tem ticket pra entrar, ainda não. Nós somos os guerreiros aqui, mas a gente vai entrar, fica lá, fica lá. Ainda não tem. Você é brasileira? Sim. Sim, brasileiríssima, hein? Brasileiríssima, é gaúcha. Gaúcha. Valeu, linda. Não é? Tenise. Tenise? E aí, você já tem ingressa, a gente tava lá dentro, eu estive lá dentro. Eu tô trabalhando. Ela tá na orientação. Ela é fina, ela é fina. Já comprei o meu antecipado, tá próxima? Não. A próxima você compra o antecipado. Eu quase. Nossa, eu comprei, comprei dois lá. Você comprou quantos ontem? Eu comprei 10. Aqui comprou 10 pro próximo jogo. Oi, Brasil! Vai ser quanto hoje, Brasil? 7 a 1. 7 a 1. Beleza, estão continuando, estão votando 4 a 0. Aqui. 7 a 0. Corintiano não pode ficar pra de fora, não. Aqui são os guerreiros aqui, estão tentando o ingresso. Aê! Uuuuh! Realmente, volta pra mim, eu tô dormindo sozinha. Quanto é que vai ser o jogo hoje? 2 a 0. Quanto? 2? 3. Pô, eu tava falando 4 a 0. Não, não. O México ganhou da Alemanha agora. Impressionante, né? Impressionante, não é? É jogo. Adorei, é jogo, porra. Copa é Copa, não tem. Copa é Copa. Caralho. Sou o México. Vocês têm entrada? Vocês têm convite? Você não trouxe o meu, não? Que eu tô sem. Chegando aqui no jogo do Brasil. Espere aí, espere aí, espere aí. Pega lá, hein, Fabiola. Estou sem. Estou sem. Estou sem. Estou sem. Aplausos 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 Hi, Dimi, Dimi, say hi to Brazil E aí, gostou do resultado E aí, gostou do resultado do 1x1 Hoje ele é vídeo do melhor, né? O que você fez? O que você fez? O que você fez? A próxima vai ser a melhor Hoje ele é vídeo E aí, gostou do resultado Que agora o Brasil vai acordar Não se torna a fazer bem não, viu? É que tem que ser cumprido, né? Mais voado ser bonitão, né? Maravilhoso É, já estamos sabendo O que você fez? Vai meu coro Junto com meu sal O meu anão de bala Me trago a quem merece Usar a bola mandinga O que faz assim, tenha pena de mim O meu cabelo mereço, eu só quero te amar assim O que faz assim? O que faz assim? E aí, gostou do resultado? Agora, o Brasil não jogou aquele futebol brasileiro, ele não jogou muito bem, jogou um pouquinho só Agora, o Brasil vai crescer na competição 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 E o que você está? Taino, 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 Taino! Taino! Eu, aqui o que era, um sonho com você, então eu durmo dançar, fui eu vencer, animar e eu volto ao seu lado, nós fizemos todos os caras, eu vi no meu não e tenho o meu sonho com você, então eu durmo dançar o teu amor e o teu amor e o teu amor e o teu amor Eu fui eu fui eu e de fora e o teu amor e eu não fiz com você. E fico que isso eu conheço, eu acho que isso eu que eu faço! E fico isso eu faço, isso eu faço! Menos! Menos! Mega! E aí 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 E aí